Música Fala galera, bem-vindos aqui em mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu estou trazendo aqui para o canal Uma coisa que muita gente quer saber Como burlar o bloqueio do Whatsapp Bom galera, é muito simples Vocês vão precisar do aplicativo Você pode ver que eu baixei muito o aplicativo E o que deu certo foi esse One Click VPN Se você entrar e precisar no Play Store One Click VPN Aí vai aparecer os servidores Eu aconselho você deixar esse VIP ligado Aí você vai clicar no dos Estados Unidos O meu que deu certo foi dos Estados Unidos E quando você for no seu Whatsapp Depois que você clicar, você fecha o Whatsapp Força a parada Aí você abre de novo Quando você abrir, vai estar aqui Funcionando de boa, tipo sem problema Tá ligado? Aí eu vou mandar um zoinho aqui Vocês podem ver que não vai ter problema para enviar Olha lá, viu? Galera, é muito da hora Eles não podem, tipo A gente é BR, tá ligado? A gente arruma um jeito para tudo Então tá aí Eu vou deixar o link do aplicativo na descrição Ok? É só vocês fazerem isso Não precisa baixar mais nada E curtir o Whatsapp Vai funcionar aí o tempo que você quiser E o Whatsapp só vai ficar dois dias Então é muito bom, ok? Se vocês gostaram do tutorial Daí, favorita e comente Até o próximo vídeo O link do aplicativo One Click VPN Vai estar na descrição E é só vocês pesquisarem na Play Store É bem fácil É isso, galera Qualquer dúvida nos comentários, ok? Até o próximo vídeo Valeu Valeu